A Lonação! A maratona não para e nesta terça já tem jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores. Gol! Corinthians e Flamengo! Um grande clássico brasileiro no primeiro desafio do Mengão em busca de uma vaga na semifinal. A partir das sete e meia da noite, começa o nosso pré-jogo com conteúdos exclusivos para o assinante da Flá TV+. E às oito e meia da noite, a gente abre o sinal também no YouTube e no Facebook. Corinthians e Flamengo! O Brasil inteiro vai estar de olho nesse jogaço! E você também, porque se tem Mengão na Libertadores, a Flá TV é mais Flamengo pra você! E aí E aí E aí E aí E aí Olá, Nassão, eu sou Sara Del Valle, hoje eu fui convidada à TV Flamengo para falar um pouco com a camisa número 32 do Flamengo, Arturo Vidal, bem-vindo, se senta em casa porque agora sim, já é sua casa. Muito obrigado. O primeiro de tudo, darte a enhorabuena por seu debut no domingo contra o Abaí, saliste no minuto 77 da mão de Rudinei e no minuto 83 roubaste a pelota no meio da cancha e foi o início do gol e do gol da victoria, contame um pouco como foram suas sensações, seus primeiros minutos no Flamengo, contame. Sim, como tu dices, entré ali no final, quando o partido estava 1 a 1, entré com muita ganha, com muita ilusão, com muita alegria de entrar no campo com a camisa de Flamengo. Sempre o soñei e o pude cumprir e que melhor com um triunfo. Claramente, nessa jogada, eu pude roubar o balão por o lado e depois pudemos marcar que é o mais importante e que o equipo ganhou. Muito bem. E que te hizo acercarte a Rudinei na apresentação? Falasteis que era um tio 10, contame como foi isso, que esta é a celebração? A celebrasteis com ele e Arrascaeta. Sim, sim. Quando eu cheguei ao Flamengo, a forma de jogar de ele me gostou muito, não deixando afuera os demais, que têm muita qualidade, todos os jogadores que estão em Flamengo, de verdade que o nível de jogadores aqui é muito alto, mas com ele encontrei algo que me surpreendeu, sua velocidade, sua força e depois quando o conheci, sua alegria, sua alegria, de verdade que igual todo o equipo me tratou muito bem, muito carinho, muito respeito desde que eu cheguei a gente, assim que me sinto como em casa, como se llevasse muito tempo, mas com ele tenho uma alegria, um carinho que eu tomo muito rápido, porque também fala espanhol como eu disse, e é uma pessoa que sempre está alegria, igual que eu. Corinthians e Flamengo! Um grande clássico brasileiro, no primeiro desafio do Mengão, em busca de uma vaga na semifinal. A partir das sete e meia da noite, começa o nosso pré-jogo com conteúdos exclusivos para o assinante da Flá TV+. E às oito e meia da noite, a gente abre o sinal também no YouTube e no Facebook. Corinthians e Flamengo! O Brasil inteiro vai estar de olho nesse jogaço! E você também, porque se tem Mengão na Libertadores, a Flá TV é mais Flamengo pra você! O Brasil inteiro vai estar de olho nesse jogaço! E aí